Então, item 15, processo 48.500, 21.58, 25.15. Análise do termo de intimação nº 1002, de 2011, lavrado pela SFG, que aplicou a penalidade de revogação de autorização otorgada à empresa Performance Centrais Hidrelétricas Limitada, PCH, para implantar e operar a PCH Monte Cuco, em decorrência de descumprimento do cronograma de implantação estabelecida na resolução 750, de 2002. Diretor relator, doutor André Pepitone. A resolução autorizativa 750, de 2002, autorizou a performance estabelecer-se como produtor independente, mediante a implantação e a exploração da PCH Monte Cuco, com 30 megawatts de potência instalada, implantada no rio Guaporé, nos municípios de Antagordo e Guaporé, no estado do Rio Grande do Sul. Aqui eu trago o cronograma constante da resolução, e vale aqui apontar que a previsão para início de operação comercial das unidades geradoras, que são duas, era 30 de abril de 2008 e 31 de junho de 2008, a data original. Por meio do ofício da FEPAM, que é a Fundação de Proteção Meio ao Ambiente lá do estado do Rio Grande do Sul, o órgão ambiental licenciador do estado, informou a performance sobre a realização do diagnóstico ambiental regional da Bacia do Taquari Antas, com vistas a estabelecer as diretrizes para o licenciamento das usinas previstas no inventário hidrelétrico realizado pela CE em 1993. A FEPAM destacou os seguintes pontos do diagnóstico. Necessidade de conservação das características estruturais e funcionais de alguns custos d'água para garantir a persistência em longo prazo de suas espécies típicas. Dentre as principais recomendações para as políticas de planejamento e conservação está a manutenção dos rios livres sem barramentos. Fora, foram consideradas as alternativas possíveis para a manutenção de pelo menos um rio representativo de cada sub-bacia com feições geoambientais diferenciadas. E, por fim, aponta a FEPAM que os resultados indicaram que os rios Tainha e Guaporé estavam inviabilizados ambientalmente, ou seja, o órgão ambiental não expederia licenças ambientais para empreendimentos localizados nesses rios. Em 29 de novembro de 2002, a FEPAM expediu o indeferimento da licença número 29-2002 com base no diagnóstico ambiental da bacia do Taquariantas. Em 12 de maio de 2003, a autorizada encaminhou à Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul proposta de trabalho com vistas ao aprimoramento do diagnóstico da bacia do Taquariantas. Por meio do ofício 280 de 2005, a SFG solicitou à performance informações atualizadas sobre o processo de licenciamento ambiental da PCH Montecuco. Em resposta, a empresa informou que havia por parte da FEPAM resistência em alterar as conclusões do diagnóstico de bacia elaborado para a bacia do Taquariantas, que somente poderia ser suplantada em caso de não serem implantados alguns dos empreendimentos de PCHs previstos nos demais rios da bacia ou em um cenário de escassez de energia. Em 15 de janeiro de 2007, a autorizada solicitou à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e à FEPAM que apreciasse o pedido da empresa de reabertura do processo de licenciamento ambiental da PCH Montecuco. O pedido foi reiterado em 2 de março do mesmo ano. A SFG, em 16 de fevereiro de 2007, lavrou o termo de notificação 147 em razão do descumprimento do cronograma de implantação da PCH Montecuco. Em 8 de março de 2007, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente comunicou à empresa o desarquivamento do processo de licenciamento ambiental da PCH Montecuco. A performance, em 9 de março de 2007, apresentou manifestação ao TN da ANEL, no qual enfatizou a dificuldade da obtenção da licença ambiental junto à FEPAM, informou que, diante do desarquivamento do processo ambiental, havia retomado a atividade de licenciamento da PCH Montecuco, informou ainda que foi comunicado pela Secretaria Estadual que seria lançado um programa pelo governo do Estado, cujo nome seria Rio Grande do Sul for Energy Investors, e haveria uma série de incentivos para projetos de biomassa eólica, termoelétrica, a carvão e pequenas centrais hidrelétricas, e que o cadastramento da empresa no programa aceleraria o trâmite necessário para a obtenção do licenciamento ambiental. Em 3 de agosto de 2009, a empresa apresentou todas as tratativas realizadas com a FEPAM, entre fevereiro de 2007 e julho de 2009, na tentativa de reverter a decisão do órgão ambiental no sentido de se obter o licenciamento ambiental da PCH Montecuco, inclusive, cópia da correspondência 4.916 de 2009, do gabinete da FEPAM, onde o órgão ambiental informava que, de acordo com o inventário realizado, não seria mais possível a concessão de autorização para a construção das PCHs no Rio Guaporé, que estava em curso um estudo para a atualização do inventário supracitado, devido ao longo tempo decorrido desde a sua última realização, e que os processos de licenciamento solicitados pela autorizada estavam aguardando a finalização do inventário da bacia hidrográfica do Taquari Antas, para que houvesse uma resposta final por parte da FEPAM. Em 19 de agosto de 2009, a empresa informou que somente com a finalização do inventário da bacia hidrográfica do Taquari Antas, seria possível obter posição definitiva a respeito do licenciamento ambiental da PCH Montecuco. A performance encaminhou cópia do ofício FEPAM, confirmando essa informação. Por intermédio do ofício nº 111, de 2010, a Agergs, que é a nossa parceira no estado do Rio Grande do Sul, encaminhou a ANEL cópia do ofício da FEPAM, em que reitera sua manifestação quanto ao licenciamento dos empreendimentos do Rio Guaporé nos seguintes termos. Então, assim diz a FEPAM. Com relação ao Rio Guaporé, as diretrizes técnicas a serem consideradas estabelecem que, para preservar as espécies típicas e suas características de rio de encosta, o Rio Guaporé deve permanecer livre de obras de barramento. Devido a essa restrição, mantém-se inviabilizada a implantação da PCH, pulador e qualquer outro empreendimento na calha do Rio Guaporé. A SFG, então, em 6 de janeiro de 2011, emitiu termos de intimação, com vistas à aplicação de penalidade e revogação de autorização pelo descumprimento do cronograma de implantação da PCH Monte Cuco, em razão da inviabilidade ambiental do empreendimento, em face de decisão do órgão ambiental em manter o Rio Guaporé livre de obras e barramentos e de várias tentativas sem sucesso do agente para obter a licença ambiental necessária à implantação do projeto. Em 28 de janeiro de 2011, a performance protocolou manifestação ao termo de intimação, mediante a qual sustentou em síntese que não deu causa ou contribuiu para o descumprimento do cronograma. A recorrente alegou que sempre adotou uma postura propositiva, estimulando uma discussão construtiva acerca da adequação dos dados técnicos trazidos ao procedimento administrativo em curso na FEPAM, inclusive com o envolvimento de diferentes autoridades do governo do estado do Rio Grande do Sul. Diante de tais argumentos, solicitou a extinção do processo administrativo punitivo e aprovação do novo cronograma. Em 13 de maio de 2011, pelo ofício 59, instei a FEPAM a se manifestar acerca do estágio de atualização dos estudos da bacia hidrográfica do Taquari Antas, bem como a previsão para sua conclusão. A FEPAM somente me respondeu em 21 de maio de 2012, praticamente um ano depois, encaminhou o ofício 4841, que tem o seguinte teor, que entre as diretrizes estabelecidas destacam-se a manutenção do curso d'água do Rio Guaporé, que a FEPAM está em fase de finalização do trabalho de atualização e principalmente ampliação da área do estudo do diagnóstico realizado em 2001 no Taquari Antas, na bacia do Taquari Antas, que essas novas avaliações demonstram que as restrições à intervenção no rio Guaporé e Tainhas e de trecho de rios que já foram estabelecidos no trabalho realizado em 2001 devem ser mantidas e conclui que com relação especificamente aos rios Tainhas e Guaporé, as diretrizes técnicas a serem consideradas têm como estratégia a preservação da proteção da biota aquática, não permitindo intervenção que possa devia alterar o regime hidrológico nesses rios. Assim, a Procuradoria-Geral Danel, pelo parecer 282 de 22 de maio de 2012, opinou pelo arquivamento do termo de intimação e consignou que a PCH Performance Centrais Hidroelétricas Limitada não cumpriu em sua plenitude o cronograma de implantação da PCH Monte Cuco em razão de atraso provocado por fato da administração que configura excludente responsabilidade, devendo em consonância a autorizada ser contemplada com o arquivamento do termo de intimação 1002 lavrado pela SFG. Este é o relato dos fatos, Sr. Diretor-Geral. A Procuradoria já se manifestou ou não? Sr. Diretor, e se não houver objeção, conforme puderam depender do relato dos fatos, esse processo é análogo com o item 16 da pauta referente a PCH PIRAR, relatada pelo Dr. Julião. Nós temos aqui um entrave ambiental, onde o órgão, o licenciador, eu fiz questão de questioná-lo e fui respondido agora 21 de maio, onde o órgão coloca que não haverá licenciamento de fato para empreendimentos naquele rio e, portanto, está patente que a dificuldade enfrentada não é oriunda do empreendedor e, sim, fato da administração, conforme concluiu o parecer da Procuradoria-Geral. Então, alinhado também com o que foi externado pelo Dr. Julião no caso de IPIRAR, PCH IPIRAR, eu passo a leitura aqui do dispositivo de voto, que, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.0021.58.2005.15, voto por não acatar a recomendação da SFG de aplicação da penalidade de revogação da autorização da performance para implantar e operar a PCH Monte Cuco e determinar o arquivamento do termo de intimação 1002-2011-SFG. Ok, discussão? Acho que até é uma boa opção, porque, na verdade, ele fala lá que deve ser mantido as conclusões do estudo de lá, mas também pode mudar, né? De repente, também, a gente cancela e mesmo a gente fica submetendo ao posicionamento do órgão ambiental, que isso muda também, né? Então, acho que está de acordo. Quem em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A atitude decidiu por não acatar a recomendação da Supervidência de Fiscação de Serviços de Geração, de aplicação da penalidade de revogação da autorização da performance de centrais elétricas, limitada a revogação da PCH para implantar e operar a PCH Monte Cuco e determinar o arquivamento do termo de intimação 1002-2011 da SFG.